Fala, fala, fala minha galerinha, fala rapaziada, beleza, beleza Vou estar aqui com mais uma atualizaçãozinha de obra, né Como eu estou enchendo aqui os vergamentos Eu já estou chegando aqui na penúltima, na última, na penúltima, né Ainda vai ter mais uma, né E se você está chegando aqui agora e ainda não me conhece Eu me chamo Alex Nascimento Aquilo que apresenta o canal Nascimento Construção, né Nosso nicho é de obra, que nem todos já sabem Só que a gente apresenta de tudo um pouco aqui, né Que nem vocês já estão sabendo Já peço logo que vocês se inscrevam no canal Deixem aquele joinha para nos ajudar E a gente está mostrando mais conteúdo para vocês Você que está chegando agora não sabe ainda Mas a gente tem um quadro aqui no nosso canal Você pergunta que o Nascimento responde Você está vendo meus vídeos de obra aí, me faz uma pergunta O que eu souber lhe responder Eu vou estar lhe respondendo sobre obra E dessa vez, uma minha grande amiga Calena me fez uma pergunta Por sinal, Calena, ela tem um canal no Youtube Um canal muito bom O nome do canal dela é Mundo Mãe e Filha, né Gente boa Eu vou deixar até o arroba dela aqui Se você interessar e você quiser ir lá Dar um apoio no canal Minha Amiga Calena Você vai lá, eu vou deixar o arroba dela aqui Você visita ela lá, ela tem um conteúdo muito bom Tem ela, ela mostra o dia a dia dela Com as filhas dela Ela mostra receita Mostra lojas lindas Ela mostra de tudo Um pouco, né Mundo Mãe e Filha É o nome do canal dela Ela me fez uma pergunta simples, simples, simples demais Para mim, né Mas eu sei que tem muitas mulheres Que ainda não entendem de obra, né Ela viu no outro vídeo anterior Eu enchendo essas vergas aqui, né E ela procurou Nascimento Ô Nascimento Como é que tu enche nessas alturas Eu queria ver Mostra para mim aí e tal Ela pediu para eu mostrar Como é que eu enche, né E eu costumo brincar E dizer que Nascimento Era para ser um pendreiro Gambiarra O nome do meu canal Era para ser o pulo do gato Gambiarra Essas coisas assim, né Para você estar vendo aqui, ó Para a gente encher Esse virgamento aqui Você tem que ter uma estrutura Uma dame de ferro Bem legal Tudo organizado Aí Nascimento enche aqui, ó Nesse andame Neste andamezinho De madeira, né Eu subo nele Fico lá em cima E o ajudante Traz para mim O concreto E a gente vai enchendo, né A gente não tem Eu sou desses pedreiros Que eu não tenho muita exigência Eu não tenho muita cobrança Com o dono de serviço, não O importante é fazer O trabalho bem feito Primeiro eu vou mostrar Para vocês o concreto Como eu sempre mostro Ó Concreto Estão aqui, ó Trinta Trinta MPA, né Que nem eu sempre Mostro Que eu sempre uso E minha amiga Calena Pediu para eu mostrar Para ela Como é que eu concreto Lá em cima Ô meu ajudante Pode encher aí Eu vou ver Se eu consigo Aqui em cima Subir na minha Engenhoca Olha os nomes De empreendedor Olha o andar Aqui é andando De madeira Madeira Você querendo Tem gente Mais organizada Empresa Firma grande Faz os andamos Em tudo De ferro Bem organizado Cinto de segurança Capacete E é o ideal Só que eu costumo dizer Nascimento Faz o trabalho dele Bem feito E nós não temos Friscuro Nós não temos Maricais Nós não temos Nada não Entendeu O importante para mim É concluir o trabalho Trabalhar com carinho Com amor E dá tudo certo Eu já estou Em cima Do andame Aqui já é Minha verga Eu vou tentar Aqui Essas aqui Já foram tudo Concretado E sai ruim Com as gambiarras Que nós faz Com o pulo do gato Olha como é que elas saem Entendeu Eu vou tentar Colocar meu celular Aqui Vou botar aqui Em cima Para eu demonstrar Para minha amiga Calena Enchendo Peço a você Se quiser dar uma passadazinha No canal De minha amiga Calena Passa lá pessoal Espera aí Viu Me ajudando Me ajudando Já está vindo ali Com o concreto Que o negócio aqui É tudo No improviso Pelo amor de Deus Meu celular Não caia Só um minuto Aí meu ajudando Meu ajudando Já está vindo ali Primeiro galera Eu já molhei Eu já molhei Mas eu vou molhar Mais outra vez Para demonstrar Para vocês Como é que tem que ser Molha a verga Todinha Tem que molhar Eu já molhei Mas eu estou molhando Aqui outra vez Para mostrar Para vocês Que tem que molhar A verga Antes de encher Meu ajudante Já está aqui Com o concreto Chega para cá É deixei daqui Eu estou em cima Do andamor Peguei o concreto Dele aqui É só eu e ele Aqui eu faço isso Olha Olha minha amiga Calena Mundo mãe Filha Com petrão Aproximadamente 30 MPa Outro detalhe Pessoal Eu já boto Uma escorinha Porque eu não mostrei Levantando o ferro A engenharia Pede que tem que Ficar no mínimo Dois centímetros e meio O ferro levantado Mas eu ainda faço isso Olha Eu aqui estou levantando A virga O certo É você ter Um vibador Numa obra Empresa É obra grande Mas você sabe Nascimento É improviso Nascimento É gambiarrista Olha aqui Meu vibrador Qual é Olha Não fica Concreta Mais cheio Mais concretado De que com isso aqui não Pode trazer mais outro Meu ajudante Eu não vou fazer o vídeo Muito grande Eu sei que a galera Não gosta Não assiste Meu ajudante Já chegou com mais outro Aqui Concreta de novo Olha só E nessa A gente vai O dia todo O dia todo O dia todo Trabalhando Quando chega No outro dia Está o resultado Da nossa verga Sendo Concretado A nossa viga Concretada Quando a gente Chega em uma linha Aqui de ferro Que nem está Isso aqui Se não socar Com isso aqui Ele e o concreto Não desce não É o certo Eu acredito Que deu Para eu demonstrar Acredito que deu Para eu demonstrar Bem direitinho Para minha amiga Calena Mundo Mãe e filha Ela tem uma princesazinha Eu me esqueci até O nome da filhinha dela Que ela faz o balé A coisa mais linda do mundo Ela leva a menina Para passear Leva ela para o balé E Calena me fez Essa pergunta Eu fiquei muito feliz E muito curioso Porque ninguém tinha Feito desse tipo de pergunta Para mim É uma pergunta simples Como é que eu encho Uma verga Tem que fazer uma dama Estrutura Tudo direitinho E Calena me fez Essa pergunta E você que está chegando agora Se você gosta do meu canal Gosta de obra É só você chegar lá No comentário Viu alguma coisa Nascimento Você poderia me responder Sobre isso Tal De alguma forma Como você faz isso A gente está sempre fazendo Sempre fazendo Para ajudar as pessoas E vem e grava o vídeo E mostra para vocês E hoje Foi a vez Sim já tinha até Me esquecendo Minha amiga do Instagram Me procurou a respeito De cimento Seu vídeo está gravado Eu ia soltar ele hoje Mas eu vou soltar esse Da minha amiga Primeiro Depois eu solto o outro Falando sobre o cimento Mas já está Gravado Vou estar me despedindo De vocês agora Tchau e obrigado Se inscreve no canal Deixa aquele joinha Muito obrigado por tudo Já mostrei para vocês Eu acho que ficou bem explicado Ficou não Minha amiga Calena Como eu concreto Acredito que sim Nas alturas Se eu mostrar aqui Finalizar o vídeo Vai pegar o dedão Na câmera Mas é assim mesmo Que aqui é tudo No improviso E as virgas Ficaram desse jeito aqui Viu Viu Calena Enchendo manual Olha o andan Olha a altura Que na cimental Olha o andan Deixa eu dar mais um giro Para ela ver Estou andando em cima Do andan Olha só Calena Só Calena não Para todos Mas esse vídeo É especial para ela Mundo Mãe e filha Vou deixar o arroba Dela aqui Vão lá pessoal Visita lá Você que tem canal Que não tem Visita a nossa amiga Vamos crescer Todo mundo junto E o vídeo de hoje É só esse Tchau E obrigado Olha pessoal É simples Se você não tem O vibrador Você faz assim Olha Seu concreto Fica Perfeito 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 Mesmo Toda obra Você tem um pedaço De ferro Dessa aqui Toda obra Você tem Eu cortei um pedaço De ferro Não esqueça Você tem que fazer Isso aqui Olha como ele já Ficou por dentro Depois que a gente Viva Porque a engenharia Não recomenda Você chegar Só jogar Um concreto E alisar Que nem tem muita gente Que faz Eu sempre estou dizendo Nos meus vídeos Que você tem que Deixar o concreto Arranhando Para ele ter A aderência Aqui em cima Vai ter mais outro concreto Da laje De tudo E eu vibro Concreto Com um pedaço De ferro Aí Você Como Como vibrar Concreto Sem você ter Um vibrador É obra grande De grande pote Sempre tem Mas raiz obra De nascimento De construção Tem não O vibrador Aqui é esse aqui É um pedaço De ferro Aqui Olha como é Que a gente faz Olha como ele está Olha Todo Concretado Olha Tudo Concretado Com ferrozinho Se você não tiver Um ferro Pessoal Até um pedaço De madeira Um cabo de vassoura Qualquer coisa Você vibra Seu concreto Não esqueça Você não pode Colocar o seu concreto Sem Você vibrar ele Tchau E obrigado Se você chegar Até aqui Fala aí Comenta aí Eu estou Vibrando ele Com esse ferro Fala galera Fala rapaziada Quando acontecer Essa situação Aqui Que você estiver Concretando Sua virga Sua obra E estiver chovendo Ao mesmo tempo Igual eu estou Concretando essa daqui Na chuva Vou dizer O que você tem Que fazer Mas primeiro Olha para aquela Serra ali Olha essas imagens Chovendo Lindo demais Deixa eu encerrar O histórico Senão o celular Vai encher de água Você coloca Você coloca mais cimento E mais areia E refaça O traço Não coloque Desse jeito Muita chuva Tchau 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 Obrigado.